Na noite desta quarta-feira vai ao ar na Unisul TV o programa 20 Minutos com o governador de São Paulo, João Dória. O governador falou sobre diversos assuntos relacionados à gestão e, claro, sobre a pandemia. João Dória conta como foram os esforços para iniciar a aplicação da Coronavac nos brasileiros. Nós só conseguimos aplicar a vacina no dia 17 de janeiro. E por que, Ildo? Porque fomos resilientes e determinados. Se dependesse do Ministério da Saúde, só agora, na segunda quinzena de março, teríamos vacina no Brasil, a vacina da AstraZeneca. Começamos a vacinar no dia 17 de janeiro. Um domingo, uma enfermeira negra em São Paulo recebeu a primeira dose da vacina do Butantan. E, a partir de então, seguimos vacinando. E volto a repetir o que mencionei na primeira parte do nosso programa aqui com você, Ildo. De cada 10 pessoas vacinadas hoje no Brasil, 8 recebem a vacina do Butantan. Até o dia 30 de abril, estaremos entregando 46 milhões de doses da vacina do Butantan para o Sistema Nacional de Imunização. O governador paulista explicou ainda que está sendo feita uma nova fábrica para as vacinas no Brasil. A expectativa é de que, até o início do ano que vem, o Butantan possa produzir um milhão de vacinas por dia. Estamos fazendo a nova fábrica da vacina do Butantan. Essa nova fábrica estará pronta no próximo mês de outubro e ali será produzido 100% o IFA, que são os insumos para a vacina e a vacina do Butantan para atender os brasileiros. O Butantan será capaz de produzir um milhão de doses por dia da vacina do Brasil, da vacina do Butantan. Em outubro a fábrica estará pronta, ela tem dois meses dos ajustes necessários com os seus equipamentos, a validação por parte da Anvisa. Eu tenho certeza que a Anvisa não terá razões para criar qualquer dificuldade para a validação da fábrica. E em escala industrial, nesta base de um milhão de doses, já a partir, gradualmente, a partir de janeiro de 2022. A entrevista completa com o governador de São Paulo, você confere hoje, às oito e meia da noite, no programa 20 Minutos, na tela da Unisul TV.